Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é este nicho de caixa de sapato que acomoda um kit higiene feito com reciclagem de latas e potes de vidro. Além de útil, é uma peça super decorativa. Para decorar o pote de vidro que já está higienizado, eu estou usando um pingente de bijuteria, coloco uma fita e colo no pote desta forma. Revista a tampa com tecido usando cola branca E como acabamento, uma fita. Estou usando também uma lata de extrato de tomate, mas pode ser qualquer tipo de lata Pinto com tinta PVA branca. Colo uma fita na parte superior e inferior O charme fica por conta desta flor autoadesiva e pérolas Na tampa, colo uma peça de bijuteria e para que não apareça o furinho, colo uma pérola autoadesiva Para o nicho, duas caixas de sapato com a mesma largura Em uma delas, marco 10 centímetros e corto desta maneira Revista o fundo com tecido usando cola branca Para que a peça tenha realmente funcionalidade e suporte peso, corto pedaços de papelão nas mesmas medidas das laterais da caixa, revista o com tecido E colo assim Faço o mesmo com a outra caixa Uno as duas Revista a parte externa E pronto! Olha que lindo! Espero que você tenha gostado Beijo grande e até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!